Que frutas você tá comendo em casa? Vanusa, eu não tô comendo fruta nenhuma. Que conversa essa? Você não tá comendo fruta nenhuma? Por quê? Gente, tá assim de frutas. Tá assim de dicas pra você. Ah, Vanusa, eu só gosto de fruta X. Só gosto de fruta Y. Não, eu nem ligo pra aquela fruta. E de repente você tem que ficar atento pra você saber quais são as frutas, quais são os alimentos aí que ajudam você a refrescar. Principalmente com esse calor gigante que nós estamos tendo aqui dentro do nosso estado, dentro da nossa capital. Luciana, tudo bom? A nossa nutricionista maravilhosa, Luciana Mara, está aqui com a gente pra conversar sobre esses alimentos, como consumir frutas que possam refrescar mais. Principalmente nessa época de calor, né? Tava com saudade de você. É um prazer, gente. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Vejo ela aí só bombando nas redes sociais. E a gente morrendo de saudade aqui no programa. Olhar pra uma melancia já dá aquela vontade de comer um pedaço bem grande, né? Isso. Hoje, gente, eu trouxe um pouquinho sobre as frutas mais refrescantes, porque tá vendo aquele calor aí, né? Que só a gente conhece. Verdade. E aí nada melhor do que as dicas da Luciana aqui pra gente. Você já trouxe aqui um pedaço de melancia bem gigante e já vai falar dos benefícios das frutas. Podemos começar mostrando logo? Vamos lá. Bora lá. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a desidratação. Alguns sintomas comuns que as pessoas não dão importância. E às vezes é uma... Uma fruta ajuda, a água ajuda. Aí eu trouxe alguns pontos que... O que pode trazer uma fadiga, vômitos, a diarreia, dores de cabeça, uma boca seca. E até tontura. Nossa! Até tontura pode trazer a desidratação e as pessoas não ligam muito nisso. Às vezes passa o dia no ar-condicionado, não liga de beber a frutinha e esquece. Às vezes leva... É porque aquele ar-condicionado acaba sugando, né? E aí é aquela história, você não bebe um copo de água. E às vezes leva a frutinha na lancheira, ela vai e volta do trabalho. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de eu colocar uma fruta, não me lembrar nem de dizer assim, coma porque eu não comi. Aí quando chega em casa, meu Deus! Isso pode acontecer. Muito, é só o que acontece. Eu trouxe aqui top 6 frutas, as mais refrescantes pra ajudar um pouquinho. Já tô curiosa. Vamos lá. Top 1, a melancia. Ela tem 92% na composição de água, riquíssimas em vitaminas A, C e do complexo B. Ajuda no sistema imunológico e também uma coisinha principal é a melancia que muita gente não sabe. Ela ajuda a limpar o rim, a manutenção do rim. Mentira! O que é riquíssima em água, ela ajuda na manutenção e na limpeza do rim. Tá aí. Muita gente com problema nos rins, com uma fruta que não é cara, uma fruta fácil de se encontrar e você não... Eu gosto muito do suco da melancia. O suco da melancia é muito bom, mas sem açúcar. Sem açúcar. Até o próprio açúcar dela já é o suficiente, né? Mas realmente... E não precisa. Às vezes eu coloco um pouquinho de água pra poder ela triturar, mas a própria melancia já tem muita água. E é gostoso, é muito saboroso. E sem contar que, por exemplo, você não tá bebendo tanta água, você come um pedaço de melancia, até a frequência aí do banheiro ela aumenta sem nem você estar bebendo água. Fibras, né? Isso. Vai aumentar muito por conta da composição da água dela. Muito bom, gostei. E o segundo é o abacaxi? Isso, o abacaxi ele é riquíssimo em água, top 2. Eita! É riquíssimo em água, contém muita vitamina A e C, contribui na digestão. Aí entra o caso da laranja e do limão também junto com o abacaxi. No caso da digestão, são três frutos que vão te ajudar. Por exemplo, naquele caso daquela feijoada que você come no final de semana, geralmente vem uma bandinha de laranja ou uma rodela de abacaxi. Ela vai te ajudar o quê? Na digestão, porque ela é uma comida bem pesada. Então a gente pode misturar, você pode misturar, fazer um suco ali, com todo o cuidado relacionado ao açúcar, como ela sempre fala. Mas você pode pegar uma rodela de abacaxi, um pedaço de melancia, não é isso? Não, melancia não. Laranja. Laranja. Uma rodela de abacaxi, uma laranjinha, uma parte de uma laranja e um limão e tomar. Isso. Após o almoço, ótimo. Geralmente quando você come o feijão, absorção do ferro. O ferro ele é absorvido com a vitamina C. E geralmente você come a laranja ou um pedaço de abacaxi após o almoço ou após a feijoada, vai te ajudar na digestão e na absorção do ferro também. Menina, por isso que eu gosto. Depois vocês não sabem o que eu gosto de trazer a Luciana pra cá. Vamos pro próximo. O melão. Esse aqui, ótimo também para as pessoas que também não gostam de beber água por conta do gosto. Ele não tem aquele gosto. Às vezes tem uns docinhos, às vezes tem uns mais que não tem tanto gostinho, mas é uma ótima opção para as pessoas que não gostam tanto de beber. Agora você falou, falando do melão, você falou da questão de alguns não tem muito sabor. Isso perde a propriedade? Não. Não, né? Por isso que é bom a gente falar pra quem tá em casa. Às vezes você compra o melão, o melão ele não tá tão madurinho, às vezes ele não tá com aquele sabor gostoso. Aí você diz, ah, não vou comer não, que não vai me trazer nenhum benefício. Isso, ao contrário, né? Ao contrário. Isso aí conta muito em relação a como ele foi colhido, o tempo de colheita, se foi no tempo, se foi antes. Muito bom. Vai muito dessa parte. Ele também, o melão, tem 90% de água na composição. E ninguém sabe, ele é um calmante natural. O melão? Isso. Ele é um calmante natural, ajuda principalmente as mulheres naqueles períodos de oscilação de novo. Por isso que é muito indicado pra mulher na época da TPM. Isso. Olha, e Ed, você sabia que era um calmante o melão? Pois ele é um calmante. Não vai mais comer melão não, viu? Tá calmo demais. Vamos lá. E o morango? Vamos lá. O morango. Passou. Vamos voltar pro morango. Vamos voltar lá pro morango. Isso. O morango aqui tem 92%. Eu trouxe tudo explicadinho porque o pessoal em casa gosta de tirar a foto, ainda me manda no direct. Vai lá, gostei. Tem muita vitamina C, auxilia no combate ao envelhecimento. As meninas gostam até de fazer muita máscara de morango em relação a isso, só que a gente também trata de dentro pra fora. E o morango também, por ser pequeno, por ser gostoso, você pode comer em uma grande quantidade, que a caloria dele é bem pouquinha. Em relação às outras frutas, ajuda também no, por exemplo, emagrecimento. Você pode comer uma quantidade bem maior, que você não vai engordar. Que delícia. Muito bom saber dessa notícia. Agora vamos pra outro. Será que esse aqui também tá na lista, Lorena? Será que o morango tá na lista? Porque o morango costuma ser bem caro, né? Acho que ele não tá na lista, não. Muito bom. Mesmo assim a gente compra, né, Lorena? Que a gente gosta. Vamos agora pra uva e acerola. No caso da uva, não importa a cor dela, que às vezes as pessoas acham que uma ou outra é só diferente, mas não. A composição dela são iguais. É mesmo? Isso. Tem 80% de água na composição, são riquíssimas em vitamina A, E, C e K. Fonte de energia e ajuda, coloquei como principal, previne problemas cardíacos. E ajuda a controlar a pressão arterial. A uva em si, ela é uma ótima opção pras pessoas que fazem atividade física. É um ótimo pré-treino, o suco de uva integral. Tem que ser integral, ele dá aquele gás antes do treino. Você tomando já vai te ajudar a ter um... Ai, que beleza. E a acerola? A acerola aqui do nosso Nordeste maravilhosa. Riquíssima em vitamina C, 90% de água. Antioxidante. É muito indicado pra atletas de alto rendimento, porque ajuda a reconstrução. Reconstrução muscular e ela dá uma força maior. Aqueles atletas que precisam fazer aquelas provas longas, elas são muito indicadas em relação a isso. Zã, coma e tome muito suco de acerola. Tá vendo as dicas aqui? Especialmente pra você, que ele é atleta. Além de ser repórter, ele também é atleta. Ed também, viu Ed? Ed também é atleta. Tem que tomar muito suco de acerola. E os meus meninos lá dentro também. O Alisson, né? Que é atleta também. Da malhação. Tem que tomar também. Vamos pro próximo. Agora aqui eu trouxe uma dica. Pra gente fazer nesse calorão que vai vindo aí pela frente, pra deixar aí reservado na geladeira. Você pode fazer tanto picolé de fruta com água de coco, com frutas picadas. Ou pode também usar o suco da fruta. E deixa ali reservadinho. Tem hora que bate aquele da tarde e você pega ali pra dar uma refrescada. Pode ser feito tanto com picolé como também no dindinho. O saquinho de dindinho é uma ótima dica. Gente, que delícia. Muito gostoso e diferente. E você vai amar comer essa fruta. Além do clima muito quente. Essa daí foi uma sacada. Opção pras crianças maravilhoso, né? Principalmente agora nas férias, né? É bem interessante. E a história da gelatina incluída a essas frutas? O que dizer da gelatina... Qual é a gelatina? Que não vem com sabor? Tem a sem sabor, tem a com sabor e tem a adição. Elas, a maioria, tem a adição de composições químicas. Você pode usar, pode. Mas seria bom evitar. Mas seria bom o mais natural possível. Usa o suco. O próprio suco da fruta ali, né? Com a água de coco fica muito bom também. Ai, que delícia. Nossa, gostei demais. Essa daí é uma dica maravilhosa da nossa nutricionista, especialmente pra você. Tem mais alguma dica? Trouxe outra diquinha pras pessoas que não gostam de beber água. Tem problema pra beber água. Uma água saborizada ou aromatizada, você pode incluir frutas, ervas como gengibre, canela, hortelã. Uma que fica saborosa, abacaxi com hortelã. Ai, delícia. Pode deixar, porque tem muita gente, vocês podem não acreditar, mas tem muita gente que não gosta de beber por conta, não tem o hábito. E isso aqui ajuda muito. E aí, no caso, a água com gás vai funcionar bem aí ou a gente tem que ter algum cuidado? Ou tem que ser água mesmo natural, água normal, sem ser com gás? A água com gás, sim, ela entra. Agora, tem sim. Não pode exagerar, né? Ela pode também entrar normalmente, a água mais central, mais natural possível. É porque tem gente que é muito acostumado à água com gás e às vezes elimina a água natural, a água normal, né? E aí você tem que ver que essa questão do gás também pode trazer alguns probleminhas, né? Querendo ou não, quando a pessoa é acostumada a tomar água com gás, ele só quer tomar água com gás. Às vezes não dá nem a oportunidade de fazer aquela mudança no hábito. Hoje em dia, tudo na vida da gente é questão de hábitos. Sim, sim. Ainda tem mais dica? Vamos só fechar com essa frase. Vamos fechar. Epa! Gente, no calorão aí, vamos ter cuidado com a hidratação, aproveitar as frutas o mais natural possível que temos. Ó os refrigerantes, vamos tomar suco, mais fruta. Indicação de frutas, de 3 a 5 frutas ao dia. Tentar nos lanches, incluir após o almoço, abacaxi ou alaranja, pra ajudar na digestão. E aproveitar todos esses nutrientes que estão na natureza pra nós. Pronto! Você falou da água de coco e eu queria que você me falasse um pouco sobre aquelas pessoas que têm um costume muito de tomar água de coco diariamente. Tem alguma restrição relacionada à água de coco? Só em caso de patologias. Em alguma patologia. Por exemplo, quem tem pressão arterial. A água de coco não pode ser tomada em excesso, porque ela pode elevar a pressão arterial. Você sabia disso? Olha só. E quando essa água de coco, no caso, que você quer tomar no dia a dia, você mistura as frutas, já muda? Também tem que ter só o cuidadinho com a pessoa que tem problema de hipertensão. Se for um lanche não vai ter problema nenhum. Você tomar um coco por dia. O problema é exagero. O problema é o exagero. Todo dia você quer fazer aquilo, né? Então, você explicou aqui. Quantas frutas você acrescentou aqui? Várias. Então, a gente pode ir no dia a dia e ir trabalhando as frutas diferenciadas. Hoje eu como melancia, amanhã eu já vou comer uma outra fruta, no dia seguinte. E aí vai misturando no decorrer do dia, né? Isso. A recomendação é de três a cinco frutas ao dia. Pronto. Durante todo o dia. Maravilha. Importante a gente estar sempre acrescentando essas frutas e refrescando. Agora, eu gostei muito dessa ideia aí do sorvetinho. Sem exagero, tá, gente? Porque ela sempre fala. Toda vez que eu vou falar algum assunto aqui, eu sempre lembro da Luciana falando sobre a questão do preparo, os cuidados que você tem que ter com alguns alimentos. E você também pode acompanhá-la através das redes sociais. Tá sempre trazendo dicas e eu não perco nenhuma. Tô sempre lá de olho, tô sempre curiando lá pra aproveitar esses benefícios pra nossa saúde, né, Luciana? Muito obrigada. Adoro também vocês aqui que sempre tiram a fotinha da apresentação. me mandou no direct. Muito obrigada. Continue acompanhando, tá? Muito bom. Olha, tá aí na telinha, mas eu queria que você reforçasse o Instagram pra quem não conhece. O Instagram é nutri__lucianamara. Muito bom. Obrigadão, tá?